Todo mundo desesperado, quer dizer, tem esse carro aí com essas pessoas dentro, estão tentando pegar as crianças, né, que estão no morro aí que os pais dão. Aí eu mandei a foto para você repassar e até a gente ficar ligado também, porque como tem a foto do carro e das pessoas bem visíveis, para a gente ficar ligado aí. Atividade aí agora, rapaziada, já estaram roubando uma criança aqui, um escorte branco, antigo, com coroa já de idade e uma mulher já mais nova. E aí O que é isso? 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 O que é isso?